O jornalista hoje em dia já não é um jornalista dos anos 50. As empresas ou as startups em geral só aparecem para resolver coisas que outras empresas não estão a resolver. Se calhar a própria democracia precisa de espelhar os seus conteúdos de uma forma diferente. Se os meus leitores agora já não querem o papel, aquilo que eu tenho é que estar no digital. Hoje qualquer um de nós pode ser célebre. Mete no Facebook. Tchau.